Pra fazer qualquer lenteira, saber quem é esse peão Tarturei fazer um ponto, se cortar na minha girena Pra sentir o sopro no vento, me espalha, manda a melena Pra sentir o sopro no vento, me espalha, manda a melena Meu sistema de raúcho é mais no melhor da ti Tarturei fazer um ponto, se cortar na minha girena Amém.